Olá pessoal, vamos então para mais uma previsão do tempo. Como será que ficará essa quarta-feira para a gente? As condições de tempo no estado serão moduladas pela formação de um sistema de baixa pressão no litoral gaúcho nessa quarta-feira. Chuvas então são esperadas somente para áreas do oeste, centro e sul do estado, especialmente nas áreas mais próximas ao Paraná. A menor presença de nuvens e os ventos de norte resultam então em temperaturas mais elevadas e com isso um calorão. Generalizado aí a gente vai poder sentir com máximas em torno de 30 graus em quase todo o estado, podendo superar aí os 33 graus no setor norte, mas ficando em torno de 27 graus na divisa com o Paraná, onde a maior nebulosidade limita a elevação das temperaturas. A tendência para esta quarta-feira é de céu então parcialmente nublado. O tempo abafado e temperaturas aí entre 20 e 31 graus. Não se descarta a ocorrência de pancadas de chuva rápidas e isoladas, mas a probabilidade aí são baixas, tá bom? Vamos saber então como fica a previsão para a região aqui de Americana. Então Americana a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 32 graus com 90 porcento de probabilidade de chuva. Em Nova Odessa a temperatura mínima de 22 e a máxima de 33 graus com 90 porcento de chance de chuva também. E na região de Campinas, será que tem previsão de chuva também? Então em Campinas a temperatura mínima e 21 graus e a máxima 31 graus com também em 90 porcento a chance de chuva. Em Montemor a temperatura mínima de 22 graus e a máxima de 33 graus com também 90 porcento de chance de chuva. Vamos ver como será, né? Volto para o estúdio.